Olá, tudo bem? Eu sou a professora Adriana Marquezine, aqui da Escola 5.0 da cidade de Itapevi. E hoje nós vamos iniciar a nossa nona aula do curso de Comunicação Eficaz Online. E o tema de hoje é reescrita de bilhete. Vocês têm dificuldade para escrever? Será que escrever é simplesmente transferir para o papel aquilo que falamos? Sim ou não? É claro que não. Observem a seguinte situação que eu vou ler para vocês. Zeca começou a trabalhar como gerente de uma lanchonete. Ele entra às 14 horas e fica até fechar. Deixo um bilhete explicando os principais acontecimentos para o patrão. Acontece que Zeca, na entrevista para o emprego, disse que escrevia bem e de maneira clara. No entanto, tem ocorrido alguns problemas. Isso se dá, sobretudo, quando o patrão chega. No dia seguinte, a lanchonete simplesmente não consegue entender o bilhete que Zeca escreveu. Nem ele, nem os outros funcionários. Outras vezes, entende, porém, se sente ofendido com a forma pouco cuidadosa como o bilhete é escrito. Vamos ver como Zeca escreveu o bilhete para o seu patrão? Olha lá. Um dos bilhetes que Zeca escreveu dizia o seguinte. Seu Raimundo, tudo beleza? No fechamento da lanchonete, promovi uma reunião com os funcionários. A equipe dos atendentes não estavam motivados. Eu dei sugestões e orientações de como atender beleza os clientões. Um terço, pelo menos, da equipe estava mal preparada. Prima, quero sempre um sorriso no rosto do atendente. Segundo, quero sempre que se use obrigado e por favor. Três, quero sempre boa educação. Quatro, cliente às vezes não tem educação, mas a gente não precisamos ser mal educados. Gostou? Então tá, chefia. Tu é da hora, velho. Zeca. Uau! Você teria coragem de escrever um bilhete assim para o seu patrão? Claro que não, né gente? Nós podemos observar que tem vários erros e não só erros gramaticais aí, né? No que se refere à escrita. A forma que ele conversa, passa o recado para o chefe com essa intimidade. Não se esqueça que ele é o seu patrão. Então você precisa ter um pouco mais de formalidade para se relacionar com o seu patrão. Então, acompanhe comigo aqui. Claro, né? O seu Raimundo ficou muito bravo quando leu o bilhete. Nem conseguiu prestar atenção direito ao que Zeca propunha. No lugar do seu Raimundo, o que vocês fariam? O que vocês fariam se vocês fossem patrão do seu Raimundo? Opa! Mandaria embora? Chamaria atenção? Mandaria estudar? O que vocês fariam? Vejam bem, você está na posição de patrão. Será que isso é motivo para mandar embora? Sim ou não? Ah, será que você conversaria com ele antes? Daria mais uma chance? Não sei. É a sua opinião aí, ok? Pensem e respondem aí para vocês mesmos. Depois, que problemas apresenta a escrita de Zeca? Vamos voltar lá? No que se refere à escrita, Qual é o erro? Qual é o problema dele aí? Primeiramente, a escrita. Olhem lá. Beleza. Reunião com M, funcionário com S. Clientões. Aqui ele coloca prima. O que é prima? Primeiro? Depois ele coloca segundo. Depois do numeral ordinal, ele passa para o numeral cardinal. Três, quatro. Olha como ele termina. Gostou? Então tá, chefia. Tu é da hora, velho. Usa uma gíria. Na verdade, não convém usar a gíria aí no caso. Mas assim, eu gostaria que vocês dessem uma olhada aí e verificassem de fato os erros aí que o Zeca cometeu na escrita. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão reescrever o bilhete corrigindo o necessário. Como que vocês vão fazer a correção desse bilhete? Vamos ver a resposta? Veja bem. Eu tô passando a resposta pra vocês terem uma ideia. Mas é importante que vocês façam sem copiar a resposta, tá? A não ser que vocês realmente não consigam fazer. Olha lá, gente. Senhor Raimundo, não é seu Raimundo. É senhor Raimundo. Tudo bem. No fechamento da lanchonete, promovi uma reunião, onde está em vermelho, é onde foi feita a correção, com os funcionários. A equipe dos atendentes não estavam motivados. Eu dei sugestões e orientações de como atender bem os clientes. Um terço, pelo menos, da equipe estava mal preparada. sugeri o seguinte. Primeiro, quero sempre um sorriso no rosto do atendente. Segundo, quero sempre que falem obrigado e por favor. Terceiro, quero sempre que tenham educação. Quarto, clientes, às vezes, não têm educação. Mas nós não precisamos ser mal educados. Espero que tenha gostado, Zeca. Olha como que ficou. Bem mais elaborado, bem mais apresentável. Correto? Então, pessoal, não dá para comparar esse bilhete com esse bilhete. Então, vocês precisam se conscientizar da importância de estudar a língua portuguesa, de praticar a leitura, de praticar a escrita, para que vocês não cometam esses erros. Aqui, a gente fica pensando, o que será que o patrão do senhor Zeca fez com ele? Dependendo da pessoa, a pessoa pega e manda embora. Por quê? Porque lá, se vocês se atentarem, ele diz que... Onde está? Vamos ver. Aqui, ó. Diz que escrevia bem e de maneira clara. Então, se no processo seletivo ele falou isso dele mesmo, o que o chefe vai imaginar ao ler um recado desse? Então, o cara mentiu para mim, o cara me enganou. Então, de repente, a pessoa pode até mandar ele embora por conta disso. Mas, de repente, a pessoa peça para ele tomar cuidado, peça para ele voltar a estudar, para ele escrever melhor, para ele se atentar a esse detalhe, para que ele possa melhorar a cada dia. Porque se você parar para pensar, ele cometeu erros na escrita, mas ele tomou uma atitude como gerente. Ele percebeu que os atendentes estavam desmotivados. Ele observou uma série de coisas, ele promoveu uma reunião e ele apresentou ideias maravilhosas. Então, a gente tem que parar e analisar. Poxa, o problema dele é específico, é escrita. Então, será que por conta disso eu vou mandar ele embora? Por mais que ele tenha falado na entrevista que ele escreve bem, porque às vezes ele acha que escreve bem. Então, na verdade, é um ponto de vista de cada um. Mas, dependendo da pessoa, por conta disso ela pode até ser mandada embora. Dependendo de outra pessoa, vai pedir para você estudar. Ou seja, de alguma forma você vai ter que sair da zona de conforto e melhorar essa escrita aí, que não está nada legal. Ok? Gostaram da aula de hoje? Espero que sim. E nós ficamos por aqui. Ok? Tchau, tchau. Fiquem com Deus.